Nada tenho como ser tu Não, o século nunca foi para mim A minha pele como um pó Vem o vento a mudar quem sou Vai veloz, sem cair Mas desde que te vi Com o coração pulado ao peito Já, já tão desfeito do que quis Sou parte do negro e do padrão Noite escura estendida ao sol Mão no ar Estou aqui Vou veloz e vou por ti Chama-me que eu vou Já te vejo em todo lado Oito, 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 pede-me que eu vou Oito, 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 chame-me que eu vou Vem as portas de frente Contigo posso ser o que eu sou Contigo Não, não me conto já o fim Que esta canção eu sei de cor E a vontade só quer dançar Mão no ar Estou aqui Vou veloz tentar por ti Oito, 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 pede-me que eu vou Oito, 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 já te vejo em todo lado Oito, 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 pede-me que eu vou Lá no alto há um centro que alguém largou No meu altar um desejo que só para ti tentou Mas que uma vaga começa É tão depressa que eu sou Vamos fazer par nesta mesa contigo Eu consigo alcançar tudo aquilo que eu sou Contigo não sei o que eu sou Contigo posso ser o amor, amor, certo é o que eu sou Contigo não posso ser o que eu sou Contigo não sei o que eu sou Contigo não sei o que eu sou